Café e Restaurante H. Bertoldi. Prazer em servir bem. 3332-5883 Três homens foram presos na madrugada desta quarta-feira, acusados de praticar dois roubos, um em Blumenau e outro em Gaspar. O primeiro deles aconteceu por volta das nove e meia da noite, no Complexo Esportivo do SESI. Os assaltantes roubaram um gol, renderam o vigia e levaram também a sua arma. Em seguida, assaltaram o Centro de Educação e Cultura Gasparense, no bairro Margem Esquerda. Cerca de 20 pessoas estavam no local e tiveram seus pertences recolhidos pelos ladrões, além de um veículo cheve, que pertencia a uma das vítimas. O trio foi capturado na boate Água na Boca, na Margem Esquerda, por volta da uma hora da madrugada. Imediatamente, quando tivemos consciência do roubo cometido aqui na cidade de Gaspar, a Polícia Civil, os investigadores foram até o local, que é uma casa de cultura e recriação, aqui na Margem Esquerda, juntamente com o apoio da Polícia Militar, diligenciaram lá e encontraram o veículo Gol roubado na cidade de Blumenau, no Complexo do SESI. De posse dessas informações, iniciaram as diligências, no intuito de localizar os suspeitos, e numa boate aqui, às margens da 470, foram encontrados os três suspeitos, prontamente reconhecidos pelas vítimas, e como dois deles já eram investigados aqui pela equipe da Polícia Civil de Gaspar, por tráfico de drogas ocorrido ali, na Coab, do Gaspar Mirim principalmente, resolvemos diligenciar até a residência de ambos, e no local, então, conseguimos apreender mais de 10 quilos de maconha, uma quantidade boa também de cocaína, além de vários produtos de origem lista, que foram furtados ou roubados aqui na cidade de Gaspar. Rivael Rodrigo Moreira Antunes, de 23 anos, e Jean Carlos Ribeiro da Rocha, de 19, são de Gaspar, e já eram investigados por tráfico de drogas na cidade. Em suas residências, no bairro Gaspar Mirim, a polícia encontrou cerca de 10 quilos de maconha, e 200 gramas de cocaína, além de vários objetos de valor, e R$ 3.500,00 em dinheiro. Já Tarciano Romeu Schwin, de 28 anos, é de Itajaí, e foi preso portando cocaína. A polícia estuda ainda a ligação deles com os assaltos realizados na última segunda-feira em Gaspar. Olha, em princípio vamos apurar, as características físicas deles são bastante parecidas com os autores de outros crimes, Então vamos levantar essas informações e trabalhar para que, se assim chegarmos a essa conclusão, indiciarmos também pelos outros crimes de roubo ocorridos nos últimos dias aqui na cidade. Os dois rapazes que moram em Gaspar serão acusados de roubo e tráfico de drogas, e Tarciano por roubo e porte ilegal de drogas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho